A Polícia Militar do Meio Ambiente de Lavras prendeu três pessoas que estariam mantendo pássaros da fauna silvestre sem autorização. Foram apreendidos 11 pássaros, 5 armadilhas e 11 gaiolas. Um dos homens detidos, segundo a PM, tinha um registro de criador amador de pássaros, mas mantinha um deles com um anel de identificação violado. Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia de Lavras.